Nessa página do Facebook, produtos abortivos são vendidos naturalmente, como se fossem legais. De olho nesses anúncios, o Ministério Público Federal, em Goiás, instaurou um procedimento para investigar os responsáveis por essas páginas do Facebook, que vendem e até ensinam como usar abortivos. Aborto no Brasil é crime, a apologia do aborto também é crime no Brasil. Significa dizer que não é permitido que haja publicidade, propaganda de qualquer serviço, para fomentar a prática de aborto no Brasil. Hoje, isso ainda é crime e tem que ser coibido. Um dos produtos mais vendidos nas redes sociais para o aborto é o comprimido de Citotec, medicamento que, na verdade, serve para a prevenção de úlcera gástrica. Mas é vendido no Brasil de forma clandestina para outros fins. O Citotec não possui registro na Anvisa e a venda desse medicamento é proibida no Brasil desde 2005. Nessa página do Facebook, o vendedor faz questão de deixar o número do celular dele. O número é de Cascavel, no Paraná. O vendedor também expõe conversas em um aplicativo de mensagens, como forma de mostrar os procedimentos que deram certo. As fotos mostram que o remédio chega até a cliente bem camuflado. Eles vêm em meio a folhas brancas para disfarçar. Em uma dessas conversas, uma mulher destaca que fez tudo como recomendado pelo vendedor e diz que teve um sangramento, igual à menstruação. A nossa equipe tentou por várias vezes falar com o vendedor, através do número de telefone que está nas redes sociais. Pode deixar seu recado, você só será tarifada após o sinal. No Brasil, o aborto é considerado crime pelo Código Penal. Ele só pode ser feito em algumas situações bem específicas, como, por exemplo, quando a vida da mãe é colocada em risco. Essas pessoas, aqui no próprio Ministério Público Federal em Goiás, além da atuação com vistas a coibir essa prática, nós encaminhamos a relação dessas páginas de perfis para a atuação criminal, porque essas pessoas também podem ser punidas criminalmente, ou seja, podem ser presas na permanência ou na promoção da atividade criminosa no âmbito do Facebook ou de qualquer outra rede social.